Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar hoje aqui nessa nossa segunda semana de compliance da ANAP. Para quem não me conhece, meu nome é Monique Correia, sou gerente de compliance aqui da ANAP. A ANAP é uma associação de hospitais privados. Hoje a gente conta com mais de 120 hospitais associados a nós por todo o Brasil. E estamos muito felizes em poder compartilhar o nosso evento hoje, não só apenas com o nosso segmento de compliance, com o nosso segmento aqui da saúde, mas com diversos outros segmentos que eu acredito que são agregadores nessa nossa caminhada. Bom dia, né? Um desafio aqui da gente efetivamente estar de corpo e alma nesse evento que eu tenho certeza que vai ser agregador, né? Esse aqui é um momento de reflexão, aprendizado, colaboração, onde a gente se reúne aqui para discutir com os membros da comunidade de compliance e explorar os desafios e oportunidades que o mundo, esse mundo de compliance traz para a gente, né? A gente vive hoje uma era de constante transformação, onde as expectativas da sociedade, dos reguladores, das partes interessadas, elas evoluem a uma velocidade impressionante, né? Então, nesse cenário dinâmico que a gente tem, a integridade, a ética, o compromisso com a conformidade, eles tornam-se não apenas um diferencial, mas também um requisito essencial para o sucesso sustentável de qualquer organização. Eu tenho certeza que hoje aqui a gente tem reunido um grupo diversificado de profissionais, especialistas, líderes visionários de todos os segmentos compartilhando um compromisso inabalável na condução dos nossos negócios de forma responsável e transparente. E eu tenho certeza que nesse evento a gente vai ter oportunidade de mergulhar a fundo nessas discussões provocativas, explorar as melhores práticas e estratégias para aprimorar nossos programas de compliance e ouvir as experiências que moldam o nosso cenário atual. À medida que a gente nos empenha em fortalecer os nossos programas, a gente deve lembrar que o compliance não é apenas um conjunto de regras e regulamentos, né? A serem seguidos. É um mindset que permeia toda a nossa cultura organizacional, influenciando cada decisão que a gente toma e cada ação que a gente empreende. Então, eu acredito que o nosso compromisso com o compliance, ele não é apenas um requisito legal, mas é um investimento no nosso futuro e na nossa reputação. Então, eu desafio a todos aqui a compartilhar insights valiosos, a construir relações que eu tenho certeza que vão perdurar aí ao longo do tempo. E encorajo a fazerem perguntas no final deste evento, compartilharem as suas experiências, porque a troca, ela é mais do que enriquecedora para todos nós que estamos nessa luta do compliance, né? Que esse evento, ele seja um catalisador para um compromisso renovado com a nossa excelência em compliance, né? E que as nossas discussões, principalmente, elas nos inspirem a elevar os nossos padrões e a gente a construir organizações mais éticas, transparentes e responsáveis. Eu trago agora, para falar um pouquinho sobre o nosso evento, o nosso diretor executivo, Antônio Brito, para trazer algumas palavras com relação à importância desse evento hoje que a gente faz aqui na ANAP. Bom dia, Antônio Brito, Antônio Brito. Antônio Brito, Antônio Brito. Antônio Brito, 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 Antônio Brito com a legislação, com princípios, eu gostaria de propor à reflexão de todas e de todos que a nossa definição de compliance, ela passe por essa obviedade, compliance com os direitos e com os interesses dos pacientes. É isso que distingue um hospital ou um prestador de serviço que tem qualidade. A qualidade não é o número de aparelhos, a qualidade não é o prédio, a qualidade não são nem as pessoas, a qualidade são pessoas, prédios, equipamentos, processos colocados a serviço do paciente. É com isso que nós temos que estar obsessivamente preocupados. O momento atual do setor hospitalar é um momento muito desafiador. Os hospitais estão enfrentando dificuldades do ponto de vista da sua sustentabilidade econômico-financeira. E numa hora dessas é muito fácil, mas muito fácil mesmo, cortar custos, obter melhores resultados econômico-financeiros, desprezando o papel do hospital no serviço ao paciente. Então, o desafio, eu digo isso muito aqui nas reuniões da ANAP, o desafio de obter equilíbrio econômico-financeiro, ele não é muito difícil. Difícil é obter o equilíbrio econômico-financeiro mantendo a qualidade. E o que é manter a qualidade? É estar em compliance. E o que é estar em compliance? É estar em compliance com a figura, com o interesse e com os direitos dos pacientes. Como nesses tempos difíceis manter firme a ideia de compliance, interpretá-la como absolutamente relacionada com a figura do paciente, e, ao mesmo tempo, como manter o equilíbrio econômico-financeiro, sem o qual desaparecem os hospitais e aí, obviamente, desaparece todo o resto, todo o restante. Eu acho que é nesse cenário, e acho que é com esse grau de complexidade que se dá esta segunda semana de compliance da ANAP, que eu espero que possa discutir temas relevantes como aqueles que aqui eu provoco e tantos outros que têm sido objeto de atenção da intensa atividade da ANAP em matéria de compliance. Um bom evento a todas e a todos. Obrigada, doutor Antônio Brito, pelas suas falas. A gente acredita que nós, do segmento da saúde, a gente tem um desafio muito grande com relação à parte de compliance, mas eu tenho certeza que a disseminação do conhecimento, a união do setor na troca de insights, na troca de informações, ela é super importante para que a gente consiga evoluir cada vez mais nesse tema dentro dos nossos hospitais. Eu chamo agora, para dar uma rápida, fazer uma rápida apresentação, um dos nossos conselheiros, doutor Reinaldo Breit, para falar um pouco da importância da semana do compliance para nós dos hospitais. Bom dia a todos vocês. É um prazer estar convosco. Parabéns pela ANAP por mais essa iniciativa. Os hospitais fundadores da ANAP, número reduzido na época, foram os pioneiros na implantação de programas de qualidade e a respectiva certificação. Como disse o Brito, esta onda hoje é muito mais intensa e extensa e é daí que vem a importância dessa semana sobre compliance. Compliance entendida, tradicionalmente, como a observância de regras fundamentais ou de princípios fundamentais. Mais recentemente, agora, trazendo dentro desse bojo a gestão de riscos. Regras fundamentais ou princípios fundamentais são, evidentemente, uma obrigação da governança. e nós vamos ver isso como um dos temas logo a seguir. Dependendo da organização a qual vocês se servem ou trabalham, esses princípios devem ser muito claramente colocados e a ANAP se esforça para que esses princípios sejam universais. Eu faço menção especificamente aos princípios que regem a prática da medicina, uma vez que os hospitais são parte fundamental dessa prática. Muitos desses princípios se superpõem a princípios gerais de ética de empresas não médico ou hospitalares. São os princípios da responsabilidade, da boa governança, da justiça, da equidade, da transparência, da responsabilidade, para mencionar alguns. No entanto, dentro da prática médica e hospitalar, dois princípios éticos são absolutamente fundamentais e eles diferem daqueles gerais da indústria de um modo geral. são os princípios de fazer o bem, da benevolência, o princípio da nossa responsabilidade de fazer o bem para os nossos pacientes. Toda e qualquer ação, hospitalar, médica e hospitalar, deve visar fundamentalmente a beneficência, o fazer o bem para os pacientes. Em contrapartida, o da não-maleficência, ou seja, garantir que não estamos fazendo mal aos nossos pacientes. Problemas adversos, circunstâncias adversas, são uma causa de morte importante intra-hospitalar. e mortes intra-hospitalares estão, infelizmente, no mundo ocidental e também no Brasil, como sendo uma das causas fundamentais de morte na população. Os hospitais são locais perigosos para a vida e a sobrevida dos pacientes. não é à toa e não é por menos que gestão de riscos ou gerenciamento de riscos passou a ser uma atividade fundamental dos responsáveis pelo compliance. Desta maneira, e por essa razão, faço aqui, antes de terminar, uma sugestão. Para cada um de vocês, hoje, mais de 700 pessoas que estão envolvidas ou participando da questão de compliance na atividade médica hospitalar, faça um pequeno texto colocando um quadrinho na sua mesa de trabalho, onde vocês, diariamente, poderão ler. O que eu estou fazendo é em benefício dos meus pacientes? O que eu estou fazendo não é em malefício dos meus pacientes? Porque, ao invés de simplesmente gerenciar riscos, nós temos que impedir que eles aconteçam. Temos que impedir maleficiência dentro das nossas instituições. Uma boa semana de compliance a todos e que saiamos dela com maior responsabilidade e melhor conhecimento. Muito obrigada, doutor Reinaldo. Sabe as palavras. A gente tem certeza que cada segmento tem a sua especificidade, onde a gente precisa colocar um olhar um pouco mais detalhado para algumas questões na nossa questão dos hospitais. O senhor falou bem e a gente tem outras questões transversais aí com a questão do compliance, responsabilidade, transparência ética, que a gente acredita que isso vai, permeia, né, por todos os segmentos diferentes que a gente tem hoje de atuação aqui no nosso país. Eu fico muito feliz de estar hoje aqui com vocês compartilhando dessa semana, não única e exclusivamente para o nosso setor de saúde, porque como eu falei, as questões de compliance, elas vão muito além do segmento da saúde, né, ela permeia em todos os segmentos que a gente tem trabalhado, salvo, como eu falei, as especificidades de cada setor, que a gente tem que ter um olhar um pouco mais detalhado, mas me alegra muito hoje poder fazer um evento que ultrapassa as barreiras aí, essas questões só hospitalares e a gente consegue abraçar e abarcar outros integrantes nesse cenário que a gente tem para que a gente consiga aí fazer uma troca saudável, uma troca de experiências, a gente consiga como objetivo principal evoluir no tema de compliance dentro da onde a gente trabalha. Eu fico muito feliz também de hoje ter duas pessoas que eu tenho extrema admiração e quem trabalha com compliance conhece, que é a Patrícia Punder e a Olga Pontes. A Patrícia, ela vai trazer, vai ser a nossa primeira palestrante, vai falar um pouco sobre investigações e do diligence na cadeia de suprimentos. Eu tive a honra de ser aluna da Patrícia numa certificação de investigação que eu fiz. Ela é referência no mercado, ela tem uma fala prática, uma fala envolvente e eu tenho certeza que vocês vão poder aproveitar muito dessa apresentação que a Patrícia vai fazer. E, de novo, eu quero provocar que façam questionamentos ao final para que a gente consiga, quanto mais a gente conversar a respeito do tema e tirar as nossas dúvidas, que pode ser, às vezes, a dúvida de muitas pessoas que estão aqui acompanhando esse evento com a gente, é essa forma que a gente encontra para amadurecer essas questões de governança que a gente tem dentro dos lugares que a gente atua, que a gente trabalha, para que juntos a gente consiga mudar essa cultura dentro do nosso local de trabalho.